Geraldo Azevedo, a pedido do amigo aí, mas essa música eu peguei aqui de supetão Eu não sei se eu vou levar ela legal, mas vocês vão aprender assim, entendeu pessoal? Se no caso eu errar a letra, a música não tem como errar Cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Duas pra cima, baixo, 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 cima, cima, baixo É o forró, tá? Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça, ela é bonita Imagem Não há um povo seguro, um futuro também não há Não faz mal tanta diferença, quando ela dança, ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, de baixo Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, bonita Tomar na minha cabeça Quero verificar Quero saciar minha sede Milhões de vezes, milhões de vezes A força dessa beleza Eu sigo firme e siluagem Por isso, por isso nunca te desisto Por isso nunca, por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Por isso Ela é bonita, de baixo Dó Mi menor Lá menor Fá Sol Toda da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão Fá recomeça Ela é bonita E vai Fá Sol Não há um porto seguro Mi menor Dó Não há um porto seguro E tudo Quanta diferença Ela é bonita Que diferença Que diferença Quando ela dança Mi menor Dança Ela é menor Aí vem Fá Fá Eu digo e ela não acredita Ela acredita De baixo Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Acredita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Fá Fá Lá menor Fá Sol Dona da minha Dó Dona da minha Cabeça Quero tanto viver É menor Chegar E aí vem pra Fá Quero saciar Minha C Dó Milho Inviso Mi menor Inviso Lá menor Aí vem Fá Sol A força dessa beleza Que eu sinto firmeza Em paz Por isso Por isso Nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço Jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Eu digo e ela não acredita Sela não acredita Eu digo e ela não acredita Então você postar Eu digo e ela é bonita a todos e deixem o like veja o vídeo todo que vocês vão pegar, tá pessoal? obrigado, muito calor né gente tamo junto